X! 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 Eu tiro a foto! X! 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 Ah, você quer gravar? Então tá! Fala oi pessoal! Oi! Como é que você chama? Dada! Dada, tá bom! Olha mamãe, grava mamãe! Tá olhando mamãe? X! X! Fala meus brilhantes! Começando mais um vídeo! Hoje é feriado aqui no Japão! E aí, como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo! Acabou! Ah, já acabou gente! É pra falar tchau? Tchau! É pra mandar beijo? Beijo! Tchau! Fala meus brilhantes! Começando mais um vídeo! E aí, como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo! Pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa! Vou baixar aqui! Moro no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal! Sejam todos bem vindos! Hoje eu tô com o Zaki e a Laís aqui! A gente vai dar uma volta! Hoje é feriado aqui no Japão! E... As crianças não foram na escola, né? E aí, eu aproveitei também e não fui trabalhar! Porque o papai ontem, ele já se sacrificou, né? Ficando com as crianças! Enquanto eu fui no curso! Então, ontem eu também não fui trabalhar! Enfim! Hoje não tinha com quem deixar eles, né? Porque o papai também tá cansado, né gente? Amanhã tem escola! Aí, amanhã eles têm escola! Mas o papai falou que amanhã ele vai ficar com as crianças e aí eu vou trabalhar! Porque o Zaki tá machucado aqui... Ai, tá dando dó de deixar ele... Sabe? Sair de casa, assim! Aí, o papai falou que amanhã ele fica um pouquinho até eu chegar! Porque amanhã ele entra mais tarde no trabalho, né? E eu... Você também vai ficar em casa, filha! Você vai ficar com o papai! Eu vou jogar esse lixo, gente! Vou dar uma passadinha no mercado pra pegar algumas coisinhas! E é isso aí! Complicado, né gente? Mas enfim! As crianças estão bem! O que foi, nenê? Não tem dodói! Não tem dodói aí? Dodói! Vamos lá no mercado com a mamãe, vamos! Tô indo tarde no mercado porque eu achei que o correio ia entregar um negócio aqui! Fica esperando o correio e nada! Porque tá chovendo! Nada de correio! Ele vem, né? Independente de tá chuva ou não, o correio aqui vem, né? Enfim, bora lá! Fazer compra! Gente, hoje é feriado aqui no Japão! Nem sei o que que é feriado! Eu sei que é feriado porque as crianças não tem aula! E o mercado tá vazio, então isso é bom, né? Faz tempo que eu não trago eles no mercado! Vaga! Aí eu vou ver se eu acho uma vaguinha aqui na frente! Eita carro! Para aí, mano! Para aí, caramba! Não tem ninguém! Aí eu vou ver se eu acho uma vaguinha por aqui pela frente! Onde será que tem? Onde será? Tem uma ali, ó! Que pesado que ele é! Que pesado que ele é, mãe! Ele é tão... Eu não consigo, mãe! Ele é tão pesado! Ele é tão pesado! Vamos! Agora eu quero levantar daqui! Então levanta! Porque onde que eu vou colocar as coisas? Mas eu tô conseguindo! Obrigada! 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 Para lá! Tila é uma música mais linda do mundo! Tila é uma música mais linda do mundo! Coloca aqui em cima aqui, ó! Tira a mão! Olha lá! Deixa lá! Agora você põe aqui, ó! Aqui, ó! No azul! Deixa o cartão aí! Vai! No azul! Isso! Deixa aí! Até ele latir! Pode pegar! Não! Aperta o rosa! Ganhou 183! A última compra que a gente fez, a gente ganhou 183 pontos! Entendeu? Esses cartão, gente, eles ficam... Esses cartão, eles ficam aqui, ó! No caixa, ó! Você paga 273 ienes, ó! Tá vendo? Todo caixa tem, ó! Paga mais ou menos 3 dólares! E aí você coloca dinheiro! E o dinheiro depois volta pra você! Não, esse não! Gravidão! Vem! Põe a máscara direito! Vamos pegar leite! Pão! Tá bonita, né, gente? Olha como cresceu o meu bonequinho! Mais olha aqui pra mamãe! Olha aqui pra mamãe! Tá bonita, hein, meu! Hein? Tem que pegar manteiga! Tem que pegar manteiga! Onde tem manteiga? Tá gelada? Tem que pegar mais ou menos! Tá gelada? Tá gelada? Té gelada? Té gelada! Pegar pão? Tá muito frio. Eu gosto demais aqui dentro. Pão. Pegamos o pão, ok? Não, esse não. Só bem do grossão, que você não gosta. Tem que olhar, entendeu? Vai lá pegar o Yakuti. Não é esse que você gosta, é o vermelho. É esse. Pra você, é um Pusaki. Sempre tem que pensar nos dois. Esse daqui é de blueberry, Laís. Não é de morango, ó. Esse é de morango e esse é do branco, que você gosta. Pega do branco, Pusaki. Ou de morango? De branco. O Zaki gosta do branco. Aquele ali, ó. Ok? Vamos pegar o Yakuti? Já estou. Yakuti, ó. O que você vai pegar? Tem mais aqui, ó. Aqui, ó, quanto? É tudo gumi, ó. Pronto. Deixa eu ver qual que você pegou. Isso aí? Ó. Quer mais? Quer mais, mãe? Você que tem que me falar. Não é dessa aqui que você gosta? De um ovinho? Essa aqui está em promoção hoje, olha. Uva? É. Tem de uva, tem de maçã. Esse é formato de bichinho, ó. Olha aí. Então leva esse. Está mais barato hoje. Dá para levar duas, ó. Dá para levar uma daquela e uma dessa. Mais barato. Dá para levar de batata frita. Dá para levar uma daquela e uma dessa, filha. Deixa de batata frita. Põe a máscara de direita. Para você ou para o Zaki, sempre tem que pensar em dois. Aqui, ó. Machimelo. Você é machimelo? Você não é machimelo? Não. Isso é machimelo. Olá. Sempre quando você pegar um, você tem que lembrar do irmão. Pegar um outro para ele. Ah. Ah. Batata frita. Batata frita. Acho que ainda tem em casa, hein. Não vou. Chega, ok? Sua cota já deu, hein. Ok? Tá bom. Ah. Tá manchando. Agora vamos. Chega. A Laís queria comprar tudo, né, Laís? Queria comprar tudo que vinha na frente. É. Laís ia dar um preju no mercado. É. Laís deixou a mamãe pobrinha no mercado de tanto coisa que ela comprou para ela. Ai, 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 ai. E agora? Para nós comer. Para nós? Ou para você? Para nós. Nós quem? Mamãe. Hã? Ah, mamãe e o Isaac. E a Laís tira a mão da boca. Sim. Ai, gente, tá gostoso para dormir, viu. Acho que eu ia chegar em casa agora, fazer uma sopinha e vou dormir, viu. Olha. Não, eu vou brincar de massinha. A Laís quer massinha de qualquer jeito. Então, eu vou brincar com o Dinossauro Rex. É. O que vocês estão fuçando aí? Café. Café? Homem. Não. O que vocês estão fuçando aí? A gente tá com fome. Com fome? Tem arroz lá na panela. Não quero arroz. Não quer arroz? Não. Quer o quê? Eu quero que você comprou. Gente, eu fui lá no mercado, vocês viram aí, não deu para filmar muito, porque o Zé que tava dormindo, Laís, andando, querendo andar para todo lado. Não, Zé que não mexe, não. E aí, eu só tinha um lugar só para colocar as coisas. Então, eu tive que ficar revezando a cesta, enfim. Deu para pegar duas cestas, gente, ó. Deu para pegar tudo isso aqui, ó. Às vezes, as pessoas ficam meio assustadas quando eu falo que eu consigo fazer compra para semana, né, com o valor de oito mil, de oito a nove mil. Aqui, ó. Gente, aqui, ó, oito mil novecentos e quarenta e nove. Mais ou menos nove mil. Ainda sobrou dinheiro aí, vamos supor, para comprar uma caixa de sabão em pó e um amaciante, que é esse daqui que eu uso, ó. Vou mostrar para vocês. Eu pego lá no Dunk Hot. E aí, por isso que às vezes eu não mostro muito para vocês, porque demora para acabar isso aqui para a gente, né, ó. Eu uso esse aqui, ó, tá? Mas esse daqui eu não comprei lá no mercado hoje, tá bom? O pessoal me pergunta qual o produto que eu uso e tal. E esse aqui, ó. Mais ou menos uma vez por mês eu compro, demora. Eu uso esse daqui para colocar no madeiro, para lavar banheiro. E para passar pano no chão, já mostrei para vocês. Eu pego pinho também lá no produto brasileiro. E pano no chão, eu passo só uma vez por semana. Então, dura bastante essas coisas para mim. Por isso que às vezes vocês não veem eu comprando. Isso aí, tá bom? Mas enfim, vamos mostrar minhas comprinhas para vocês. Hoje eu peguei papel toalha. Peguei tixo. Peguei shoyu. Peguei refrigerante. Peguei suco, chá, leite. Detergente. Eu uso esse daqui, também demora para acabar. Café. Manteiga. De verdura eu peguei esse seto aqui para fazer yakisoba. Peguei mohashi, repolho e cenoura. Peguei espinafre. Brócolis, batata, cenoura. Maionese. Peguei esse pastelzinho aqui que a Laís gosta. Chamado de gyozá, que é purê de batata. Queijo e milho. Peguei dois abacates. Peguei esse temperinho para frango. De fruta eu peguei essas latinhas aqui de micã que eles gostam. É. Peguei uva, banana. Lencinho umedecido. Missou. Macarrãozinho para fazer yakisoba. A Laís escolheu esses dois aqui que eu deixei. Ela escolheu para fazer. Tipo uma gelatina. Esse daqui é de pêssego. E esse aqui é de blueberry. É chocolate. Ela escolheu esses dois salgadinhos aqui também. Esse e esse. Esse. Ela escolheu danone, pudim. Tofu. Aí de mistura, gente. Eu peguei salsicha. É, molho de tomate. Eu peguei salsicha. Presunto. Essa carninha aqui. Chabu, chabu. Peguei essa daqui parece uma bistequinha. Peguei bacon. Peguei frango. Gostei de pegar essa parte aqui do frango. Eu nunca tinha pegado. Gostei de pegar. Mais suculenta do que o peito, né? E peguei o ovo. O ovo. O de carê. Eu peguei esse daqui. Eu peguei dois de cada desse aqui, ó. Que já vem pronto. O japonês come esse daqui como se fosse o nosso feijão. Aí no Brasil, tá, gente? Chamar de carê aqui no Japão. Só colocar no prato. Esquentar. E você coloca arroz. E põe a misturinha. E vira um caldinho gostoso. Já mostrei pra vocês aí no canal. Se quiser comer mais de novo, comenta aí embaixo. Peguei molho de tomate. Duas latinhas. Quase não tô usando. Peguei esse aqui pra experimentar, ó. Um yakuchi de abacaxi. Mas não é yakuchi, tá? Imitação. Ih, a gente pediu os docinhos que ele tá escondido aqui. Por causa do menininho ali, ó. Que foram esses daqui, ó. Guardar chuvinha que faz tempo que eu não via. Esse daqui, bala de goma. Esse outro aqui. E os machimelinhos. Xixi. Xixi. Não. Você quer fazer xixi, cara? Tem. Então, gente. Deu pra comprar tudo isso aí. Dá pra gente passar a semana. Tranquilo, né? Passar a comprinha aí. Comenta aí o que você compra de... Fala, cara. Ó, gente. Que idosinho. Comenta aí o que vocês compram de diferente, né? Que vocês acham que tá faltando aqui na minha compra. O arroz também eu compro daquele de 30 quilos. Eu já mostrei pra vocês aí no canal. 30 quilos. Então, demora também pra acabar pra caramba, gente. Eu guardo ele aqui, ó. Ainda tem um pouco ali, ó. Agora, talvez, no final de mês aqui, eu tenha que comprar. Vem nesse saco aqui, ó. De papel. Né? Vem 15 quilos em cada saco. Então, também demora pra acabar. Então, às vezes, compensa você pagar um pouquinho mais caro. Nessas coisas que demoram bastante pra acabar. Tá bom? Gente, é isso. Vou guardar essas coisinhas. Vou dar umas coisinhas pras crianças comerem. Deixa eu experimentar esse negócio aqui. De abacaxi. Pra ver que gosto que tem. Eu vou comer o aqui, Peço. Tá. A mamãe vai abrir. Vai pôr no potinho. Só um minutinho. Uau! Vamos lá, gente. Quero beber um pouquinho. Hum, tem cheiro de abacaxi. Quero beber um pouquinho. Hum. Hum, gostoso. Um suquinho de abacaxi. Um pouquinho. Mãe! Você gostou? Você quer, Zé, que andece? Não, sim. Estou aqui. Espera, chama a mamãe para a tampinha. Tô, aqui, ó. Gostou? Sim. Deixa eu só me ensar mais um pouquinho. Minha vez. Gostou, Zé? Hum? Sim. Mas parece ser um abacaxiezinho mais concentrado, assim, sabe? Porque é suco, assim, de caixinha que a gente compra, né? E é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. A nossa economia aí continua, né? Às vezes eu não tô mostrando pra vocês. Tem semana que eu não tô mostrando, mas é isso. É até uns 10 mil aí que eu consigo gastar aí por semana fazendo compra pra família, ó. Acabei. Beijão. Fique com Deus. Gostou, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo. Bye, bye. E fui! Fui!